Oi, legal legal, bom dia, bom dia, direto aqui do canal do comandante, comandante Miguel, hoje aqui na página oficial do canal, o canal do youtube, lembrando que estamos com 442 inscritos, aqui no canal sempre tem uma novidade, algo a mais para você estar olhando, visualizando e também curtindo e compartilhando Aqui você encontra diário loterias, também a cotação do dólar, também tem as playlists, playlist com várias novidades, você pode estar acompanhando aqui direto do canal do comandante, comandante Miguel, lembrando que estamos com 64.802 visualizações, 442 inscritos, e estamos no canal desde 27 de março de 2018, estamos encaminhando para Vamos fazer o cálculo agora, ó, março, abril, maio, junho, julho, 4 meses de canal, obrigado a todos por 4 meses aqui do canal direto do canal do comandante, comandante Miguel